olá galera do youtube marconi souza na área estou aqui no anel rodoviário montes claros teve um rapaz do canal reiscar drone gel acho que é isso mesmo reiscar drone gel que fez as imagens aí alguma parte do vídeo deve ter o nome do canal do rapaz que gravou as imagens aí eu peguei para vocês estou dando os créditos para ele aqui que fez ótimas imagens aí mas o youtube não libera pelo menos no download a imagem no formato que ele gravou que é 4k mas aí dá para vocês ter uma base de como está ficando o rodanel e a duplicação né galera quem gostar aí galera já vai sentando o dedo no lado já vai ajudando o marconi né para mais vídeos aí se esse vídeo que tiver uma boa muitas visualizações aí né like né pessoal os inscritos aí do canal aí eu vou estar buscando mais vídeos aí para vocês na duplicação aí do rodoanel né montes claros esse viaduto esse essa alça de acesso está ficando bacana galera as alças de acesso rápido né acho que a outra br que dá de um encontro aí né que passa aí nem sentido pirapora jk vai até patos de minas né essa br aí aí o viaduto aí o pessoal tá construindo tá ficando bacana viu galera as alça de acesso esse viaduto aí é um viaduto aí é um dos maiores que tem em minas gerais um dos maiores aí galera ficando bacana viu é muita área aí para transformar em asfalto né tem muita drenagem para fazer a construção é uma construção grandiosa aí né José Carlos de Moque aí né José Carlos aí tá ficando bacana aí vou José Carlos a lá a subida da serra lá o longe o alto do vídeo né espero que o trânsito tenha melhorado ali e aqui estão construindo outra estrada né tá ficando bacana infelizmente galera a gente tem que fazer umas edições no vídeo aí que o vídeo não fique longo né porque senão atrapalha aí para os direitos autorais aí muito bacana galera essa estrada que estão construindo é nova acho que ela será que ela vai sentir pirapora que é como eu não não gravei o vídeo eu não tenho a noção de para onde está indo a estrada nova aqui ó me parece que vai para para dentro da cidade né ou às vezes pode ser uma nova estrada que estão construindo aí né para sair na cidade alguma coisa assim eu não tenho certeza galera que tem um contorno aqui que eles fizeram aí né estão fazendo ali na alça de acesso também e aqui o rapaz aí do reiscar drone estava mostrando aqui aonde essa estrada está passando né ali tem uma fábrica ali ó parece que é uma fábrica ou é um galpão de oficina alguma coisa assim eu tenho muitos anos que eu não vou em montes claro galera então tô meio perdido aqui aonde dá acesso aonde né ali parece que estão fazendo ali um loteamento novo olha lá tem as ruas separando me parece a rodovia 251 me parece cara não tem certeza não aí o drone tá voltando né montes claro tá lá o lado direito mas ficou tá ficando bacana galera tá ficando bacana ali quem gostou aí já vai sentando o dedo no like já vai ajudando o Marconi já vai comentando né já deixa o comentário aí sobre o vídeo compartilha com a família com os amigos mande pra quem quiser o vídeo aí galera classificação é livre né não tem nada de errado aí no vídeo nem palavrões nada parecido montes claro ao fundo lá é bem grande montes claro galera um abraço a todos galera até o próximo vídeo aí se Deus quiser vou tentar trazer mais vídeos aí de montes claro pra vocês no mais meu muito obrigado até o próximo vídeo aí um abraço galera alô rapaz a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts a hand in my we wanna chase the night wanna dance to the light close doors from the sky just two hearts running wild